Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal, se você ainda não me conhece eu sou a Marcia se você está voltando, muito obrigada por voltar eu vou fazer esse vídeo já no primeiro, quer dizer, segundo dia que eu estou aqui para mostrar um pouquinho para vocês, muitas pessoas perguntaram sobre onde eu estou fazendo o Pantia Karma, um lugar legal para fazer detox então nesse vídeo eu vou mostrar um pouco aqui do lugar onde eu estou fazendo e é a segunda vez que eu venho para cá, eu já fiquei uma semana aqui em março de 2023 e agora eu voltei para fazer o Pantia Karma completo de 21 dias porque eu me senti muito bem da outra vez e agora eu vim com mais tempo então eu estou aqui, está vendo? Aí os camas eu vou mostrar para vocês como que é o lugar e aí vocês vão me acompanhando e deixem aqui nos comentários também a dúvida de vocês qualquer coisa depois se precisar eu faço um vídeo só respondendo as dúvidas de vocês caso fique alguma dúvida e eu vou deixar alguns links também aqui na descrição do vídeo tá jóia? Se você gostar deixa seu like, comenta, compartilha, se inscreve tudo isso ajuda muito a mensagem chegar a outras pessoas e ajudar outras pessoas que querem vir aqui para a Índia também fazer um Pantia Karma eu vou fazer um vídeo sobre o Pantia Karma depois eu vou fazer um outro vídeo falando sobre o programa de treinamentos de professores de Yoga que eu vou fazer no próximo mês eu estou meio assim ofegante porque eu subi meio rápido e aqui é só ladeira, bora? bom, então aqui é o centro de tratamento de Ayurveda e tem aulas de Yoga também então fica na parte alta de Rishkesh que eles chamam de Upper Tapovan eu vou deixar o link aqui embaixo e daí vocês lá no site também tem todas as informações foi o melhor custo-benefício que eu encontrei de Pantia Karma aqui, como da primeira vez eu fiz alguns dias, gostei muito eu voltei para fazer o completo então aqui é o estacionamento aqui tem uma vista linda para as montanhas, mas hoje está super nublado aqui a entrada eu já vou mostrar para vocês mas antes eu vou mostrar tá bom, eles tem esse prédio tem esse prédio às vezes ficam algumas pessoas, nesse não lá atrás tem um outro hotel então tem três prédios que eles distribuem às pessoas aqui eu estou nesse aqui, lá em cima, eu vou mostrar para vocês bom, aqui do lado é o banheiro a gente acende do lado de fora na França também é assim, acende do lado de fora os banheiros tem o aquecedor de água aqui então assim, não dá para tomar uns banhos muito longos senão acaba, isso é normal aqui na Índia acaba a água quente em alguns países da Europa, nos Estados Unidos também eles têm essa mania de tomar banho de balde aqui na Índia tá vendo a canequinha ali do lado? mas tem o chuveiro normal também então dali, né, tipo, se você vira para um lado sai água por aqui para encher o balde e para o outro lado sai a água do chuveiro normal, né então o banheiro é pequeno, mas é honesto, tudo limpinho tem o vaso sanitário que a gente já está habituado porque aqui na Índia, vários vasos são aquele na verdade não é vaso, é aquele buraco no chão porque você faz agachadinho assim, né tem vários banheiros que você vai em público é desse e é legal que tem uma torneirinha do lado assim para você lavar o pé, né porque, assim, dependendo, né se você não for muito bom de mira e tal de repente você pode lavar o pé e o que mais você quiser com aquela torneira ali, né fica assim, é baixinha a altura dela então, porque dependendo se você não mirar muito bem vai espirrar a xixi no pé no calcanhar, no tornozelo aí você dá aquela lavadinha então, é bem comum principalmente na beira de praia, assim os banheiros são desses mas nas clínicas e locais, assim, mais hotéis, né são esses vasos sempre mas na rua alguns banheiros públicos por exemplo, você vai nos nos templos nos monumentos que tem banheiro público metade é com vaso, assim metade é com aquele com aquele buraquinho no chão gente, essa é a sala de tratamento aqui onde a gente faz as massagens ali é tipo uma salminha que fica só a cabeça pra cima depois eu vou colocar um videozinho pra vocês olha que coisa mais fofa cheguei aqui, tinha isso aqui lindo, né esse aqui é o óleo da massagem gente, aqui é uma outra sala de tratamento isso aqui, ela dá uma que a gente colocar por cima da calcinha pra não sujar de óleo e aqui, hoje ela vai fazer esse tratamento que ela bate é um saquinho cheio de erva com óleo e ela bate nas minhas costas com isso aqui, assim ó, pá, pá, pá e bate forte, viu e aí dá aquela apertada e solta o óleo e aí depois eu entro dentro dessa coisinha aqui que tem, tá vendo um buraco aqui, ó não sei se vocês estão vendo tá vendo e fica só a cabecinha pra fora então hoje mudou um pouco o tratamento ali, tá vendo tem um óleo ela faz o tratamento de colocar o óleo que fica caindo na testa da gente tá vendo tem essa coisa aqui, ó aí puxa aqui e eu vou escrever aqui pra vocês o nome do tratamento e vai caindo na testa desce e cai lá embaixo eu não fiz ainda mas vou fazer na semana que vem mas dizem que é maravilhoso rãã 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 bom, então agora que vocês viram um pouquinho aí das instalações né, do quarto enfim da sala de tratamento lá do Pantiacarma eu vou falar sobre algumas praticidades aqui vou falar sobre alguns valores enfim e, bom não sei se felizmente ou infelizmente eu perdi um vídeo que eu tinha feito acho que eu deletei sem querer eu tinha feito falando sobre os valores e tudo enquanto eu ainda tava lá na clínica agora já faz mais de três meses que eu terminei o meu Pantiacarma então agora já é maio eu tô na Índia desde janeiro já faz mais de três meses que eu terminei e na verdade eu acho que é bacana falar sobre o Pantiacarma agora porque todos os tratamentos da Ayurveda assim como a Yoga tem resultados profundos maravilhosos na nossa vida tem inclusive a Laura Pires que ficou muito famosa no Brasil procurem aí o Instagram dela os livros os cursos ela curou uma doença que a medicina ocidental não cura que é a esclerose múltipla não tem cura no Brasil ela veio pra Índia e por causa do Pantiacarma ela se curou e depois ela deixou a carreira de arquiteto enfim pra ser nutricionista e se especializou em Ayurveda porque salvou a vida dela literalmente só que esses tratamentos eles são 100% naturais então assim não tem nenhuma medicação sintética nenhum tipo de medicação sintética nada nem exames desses que a gente está acostumado exame de sangue exame disso não faz nada disso então são tratamentos 100% naturais com ervas enfim inclusive o médico considerava muito as fases da lua eu tive durante o Pantiacarma e logo depois os meus ciclos menstruais foram assim violentos de forte um deles coincidiu com uma lua cheia ainda por cima eu tive assim uma febre até e o médico não é super normal a menstruação ela é uma limpeza mensal e quando é o corpo reagindo a todo esse processo que você está passando então intensifica esse processo de limpeza então o médico considera tudo isso o que eu achei maravilhoso foi que assim eu tive um problema grave o ano passado fui parar no hospital várias vezes quem me acompanha já há um tempo porque eu tenho hernia de disco e o ano passado eu por conta de problemas energéticos eu tive uma crise muito forte uma dor horrorosa e aqui eu fui descobrir que foi por conta da Kundalini como eu já tinha a Kundalini ativada a dor começou no workshop que eu fiz o ano passado sobre as feridas emocionais tinham mais de 200 pessoas eu fiz a canalização dos florais de bar para o grupo e no dia que eu fiz essa canalização antes do workshop para enviar foi uma pressão muito grande uma utilização da energia Kundalini os meus chakras não estavam devidamente saudáveis e alinhados e a energia ficou presa ali no chakra básico e enfim eu tive dores horrorosas perdi 9 quilos em 12 dias quem acompanhou sabe e eu pude falar com o médico sobre isso então eu estava com um desequilíbrio muito grande do Vata então para quem conhece um pouquinho sobre a Ayurveda os três tipos Vata Pita Cafa então eu sou Vata Pita então a minha composição a minha natureza é Vata Pita e eu estava com um desequilíbrio muito grande do Vata que é o elemento o elemento ar e o elemento éter então por conta disso eu estava com vários probleminhas no meu corpo e inclusive a questão da coluna porque eu já tenho hérnia de disco desde muito tempo eu nasci faltando nasci com um pedacinho da coluna faltando ali a última vértebra e isso fez com que praticamente a vida toda tivesse isso eu fui descobrir com 20 e poucos anos e daí descobri o porquê que é bem raro por conta desse pedacinho de osso que falta então eu pude conversar com o médico falar sobre tudo isso e ele considera todos esses fatores então imagina eu lá no pronto-socorro da França falar que o problema era minha com o da linha eu ia parar num pronto-socorro quer dizer num hospício com certeza na aula psiquiátrica e não de ortopedia e aí ele considera falei isso pra ele falei que eu trabalhava como terapeuta holística ele já também passou algumas coisas ali específicas pra isso e muitas pessoas vêm falando no último mês nos últimos dois meses do meu cabelo da minha pele do quanto que mudou do quanto que tá diferente então acho que vocês estão vendo eu nem preciso vir aqui falar uma das questões que o excesso do vata causa no nosso corpo é o ressecamento ressecamento das juntas das articulações ressecamento do cabelo da pele dos olhos então eu tava assim inclusive quando tava no Brasil ano passado passei no oftalmo e falava pra ele que meus olhos ardiam muito no fim do dia porque o excesso do vata é elemento ar ele resseca tudo no nosso corpo e o que acontece desde que eu tive covid meu cabelo tava caindo demais então agora tá nascendo cabelo pra caramba por conta do tratamento aqui não sei se vocês conseguem ver mas assim de novo eu sempre tive muito cabelo assim nascendo cabelo novo e não tinha mais isso sabe começou a fazer umas falhas no meu cabelo e assim sem vida sem nada então o tratamento principalmente um mês depois que acabou eu comecei a ver os efeitos mesmo na pele os efeitos são nítidos a questão de como melhorou muita coisa no meu corpo a disposição e tudo eu ia fazer logo em seguida eu vou fazer um vídeo sobre o meu treinamento de professora de yoga depois um outro vídeo eu ia fazer logo em seguida em fevereiro eu tive que acabar adiando pra março porque realmente assim quando nós fazemos esse panchacarma que o desequilíbrio é o Vata e aí vai depender muito de cada pessoa então não tem como eu falar assim tudo o que eu fiz o que serviu pra mim porque é um diagnóstico individual né então não necessariamente o que eu fiz você vai fazer quando vier pra cá né mas o que eu fiz assim quando a gente tem um desequilíbrio grande do Vata um dos principais tratamentos são os enemas né que é a introdução de óleo ou um líquido que parece um chá frio que ele é introduzido no ânus né através de uma é um caninho que eles colocam então é uma uma seringa assim e não é nada eu sei que muita gente ah meu Deus pode ficar desesperado com isso mas assim é super tranquilo de fazer só que eu fiz oito dias né seguidos assim a última semana inteira um dia a gente faz óleo outro dia água óleo água né porque o óleo primeiro ele passa por todo o nosso intestino e ele como que eu posso dizer ele adere né as paredes do intestino e vai retirando todas as camadas né ali as células mortas todas as toxinas que estão por ali depois no outro dia a gente vem introduz o líquido e faz essa lavagem mesmo então o óleo ele já já vai tirando tudo que não precisa mais ficar ali né a Ayurveda tem essa por isso que a Laura Pires curou a a doença dela que é uma doença neurológica mas o intestino é o nosso segundo cérebro as células do nosso cérebro são produzidas no intestino então toda a base do tratamento da Ayurveda é principalmente a saúde do nosso aparelho digestivo do nosso intestino né então por isso que eles focam tanto na questão da alimentação e nas limpezas do nosso aparelho digestivo através de enemas através de diarreia através de vômito né então tem vários mas assim não é não é um tratamento fácil depende muito também do nível né assim de cada um tem pessoas que são muito mais sensíveis tem pessoas que são menos mas também não é nada assim fim do mundo né se a pessoa está muito debilitada no caso da Laura ela falou que ela veio porque ela não tinha literalmente nada a perder né ela ia ficar na cama ali até morrer mas tem alguns casos que a pessoa por exemplo se ela está muito debilitada eles pedem né pra pessoa ficar um pouco melhor pra fazer o detox né porque a gente fica assim é um pouco cansada eu assim até as duas primeiras semanas foi super tranquilo quando eu comecei a fazer os enemas aí eu senti um cansaço muito grande a gente sente uma fraqueza muito grande nas pernas porque aí os dois enemas causam diarreia né o líquido muito mais então assim é você fica mais fraco né assim no meu caso porque eu fiz uma sequência tem gente que faz quatro dias tem gente que faz três eu fiz uma semana porque tava muito desequilibrado esse elemento ar né muitos pensamentos é muita agitação mental né eu passei por todo um processo de mudança fiz tudo sozinha pra sair da França e tal aquela coisa toda eu sou uma pessoa que tem o mental acelerado né então muitas coisas contribuíam pra isso e enfim foi maravilhoso tem sido maravilhoso o resultado né assim o quanto eu me senti mais saudável mais forte durante o meu treinamento né assim de professora de yoga e até agora né mantendo fazendo yoga e tudo eu tô aqui agora fazendo aulas de kundalini yoga eu fiquei um tempo umas semanas fora voltei pra Rishkash e e tô aqui fazendo outro curso então assim a diferença que eu sinto no meu corpo físico em relação quando eu cheguei a Índia é uma coisa absurda e a minha digestão então assim nem se fala né a gente passa eu vou colocar aqui enquanto eu vou falando pra vocês a gente uma das principais formas né uma das principais etapas do tratamento é a alimentação 100% SADWIC né o SADWIC seria a alimentação 100% vegetariana a única coisa que eles usam de origem animal é o Gui que é a manteiga clarificada então vocês podem ver aí sempre os pratos vegetarianos pratos bem leves e com pouco tempero eles usam as especiarias deles aqui mas muito pouco então não é uma comida apimentada como é no geral a comida aqui na Índia né super apimentada lá não é né então assim tudo muito natural a comida ela é feita fresca sempre né da Ayurveda a gente nunca reaquece uma comida pra comer então toda comida que a gente come lá é assim enfim açúcar só mel ou jagged que seria como se fosse uma rapadura deles aqui de vez em quando eles colocam lá pra gente então a alimentação também é muito importante então a gente tem que levar em conta isso né então assim se você quer vir pra cá pra fazer um pantiacarmo e você é uma pessoa que só come hambúrguer pizza e não come nenhum vegetal não come isso não come aquilo e se recusa a experimentar nem venha né vou ser bem sincera porque assim é dinheiro jogado fora né o pantiacarmo a gente só come lá né então você só come lá claro você pode sair comer outras coisas fora pode mas assim é uma desculpa falar mas é uma imbecilidade né você tá pagando pra fazer o detox e você vai ficar comendo fora outras coisas claro que não vai funcionar da mesma forma ou assim vai funcionar 10% você ficar comendo você vai comer pizza e depois você faz o tratamento né então o tratamento inclui massagens inclui todos esses outros que eu falei pra você os enemas esse tratamento com óleo que eu mostrei enfim tem muita coisa tem uma massagem que eles fazem assim com pó tem um que eu vou mostrar pra vocês também que coloca eu vou colocar as imagens da gente fazendo na aula eu fiz depois que eu terminei eu fiz um mês de curso de Ayurveda no mesmo local né e aí eles eu vou colocar aí a foto minha fazendo e como que a gente faz então é tratamento pras articulações pra coluna tem pro joelho enfim pra várias partes do corpo tem um que a gente faz pros olhos então tem muitos tratamentos eu vou deixar o site que vocês podem e assim Rishikesh eu amo né eu sou muito suspeita assim fazer aqui em Rishikesh eu sou muito apaixonada tem muitas pessoas Kerala que é no sul da Índia que é praia também é um centro de Ayurveda muito forte aqui na Índia né Rishikesh é um dos lugares mais baratos pra fazer na Índia tá então já eu pesquisei bastante porque tem muitos locais né é uma das principais cidades sagradas da Índia é onde todos os grandes gurus durante toda a história milhares de anos né do hinduísmo eles vêm pros Himalaias então fica aqui no pé do Himalaia então é uma região extremamente assim espiritual sagrada então muitas pessoas vêm pra cá em busca disso então é um centro de Ayurveda muito grande Kerala também é então se você gosta muito de calor lembrando que o calor aqui é outro nível né se você gosta muito de calor prefere fazer na praia Kerala também é bacana eu escolhi fazer em Rishikesh porque eu já gostava muito daqui é a capital internacional da Yoga eu também queria fazer depois enfim eu queria muito voltar pra cá eu fui embora chorando no passado de tanto que eu me apaixonei né tem toda um uma energia aqui completamente diferente assim muitas pessoas vêm pra cá e depois vêm morar aqui né de tanto que amam então assim tem os artes né todos os dias lá no Parma Neketan que é o ashram principal aqui que todos os dias no pôr do sol tem um arte lindo que é uma cerimônia essa cerimônia do fogo que eu vou colocar pra vocês nas imagens enfim é bem tranquilo aqui essa questão de violência e tudo mulheres vêm pra cá sozinhas direto assim então eles estão super acostumados né assim não tem problema em relação a isso enfim é muito gostoso aqui assim o clima eles estão muito acostumados com turistas né então tem muitos lugares bons pra comer aqui em Rishkesh que eu fiquei três semanas em outra cidade da Índia eu sofri demais com a comida assim eu não consigo comer comida muito apimentada então eu sofri muito aqui em Rishkesh não tem esse problema tem uma variedade de restaurantes cafés maravilhosos assim pra comer 95% vegetariano né assim pra mim é maravilhoso então se você é viciado em carne vermelha aqui na Índia é proibido por lei consumo de carne vermelha que você não vai encontrar em lugar nenhum né aqui eles tem no máximo assim carne de tipo bode e tem um outro tipo de carne de caça aqui também e frango e peixe né mas assim carne de vaca que não existe a vaca é um animal sagrado é proibido por lei né do governo não pode em lugar nenhum existe aqui a importante a época do ano a melhor época do ano pra vir pra cá eu amei março aqui eu vim em janeiro né janeiro tava bem frio aqui como eu falei perto do Himalaia aqui em Rishkesh faz bastante frio eu cheguei que tava tipo 7, 8 graus é que nem a maior parte do Brasil né não é preparado para o frio aqui então assim tem um aquecedor que você aluga por dia que você pode pagar por dia pra ter no seu quarto no lugar onde eu tava né eu fiquei sem aquecedor no quarto assim eu não pedi aquecedor mas eu dormia bem encapotada e era bem frio dentro do quarto assim parecia um iglu né então foi uma das coisas que pra mim foi bem difícil no início eu não pude fazer yoga e outras coisas porque eu tava com muita dor nas costas porque eu vim já com muita dor nas costas eu fiz a minha mudança lá na França sozinha e vim pra cá eu cheguei eu tava travada né então eu fiz aí os tratamentos e tudo e foi bem doloroso porque o vata quanto mais frio mais aumenta e o meu já tava muito alto né então assim janeiro fevereiro ainda é frio março quando eu fiz o meu treinamento de yoga já tava bem bacana no início de março ainda teve uns dias frios mas depois começou a esquentar março tem o festival internacional de yoga aqui que é bem bacana tem o roli também que é o início da primavera que é esse festival lindo então assim eu amei o mês de março aqui e me falaram que também segunda quinzena de outubro e novembro aqui em Rishcast também é uma data boa pra vir agora se você gosta de frio e tudo dezembro, janeiro, fevereiro também é bem bacana agora que eu tô aqui em maio calor pra caramba tá então a partir de abril já começa a esquentar muito abril, maio aí agora no fim de maio até setembro é muita chuva aqui começam as monções então é um período de muita chuva né então assim eu já tive amigos que vieram pra cá em julho inclusive né o pessoal da Europa que tem férias julho e agosto vieram pra cá e assim vieram pra fazer os cursos de yoga então ficava a maior parte do tempo dentro do ashram fazendo as aulas e tudo e muito focados nessa parte então assim pra eles beleza mas se você quiser fazer os passeios conhecer alguns lugares de repente saibam que a partir de junho principalmente junho julho, agosto até meio de setembro é muita chuva por aqui então é importante saber né dessas datas que são as melhores pra vir pra Índia no geral eu tava numa cidade perto onde eu fui lá pro casamento indiano perto de Agra onde fica o Taj Mahal e começou a bater 40, 42 graus assim desesperador o calor parece um forno pro pessoal que é do norte, nordeste do Brasil talvez esteja acostumado eu sou o tipo de pessoa que mais de 25 graus pra mim não devia nem desistir então assim pra mim 35, 38 graus eu tô morrendo assim querendo desistir da vida né então assim eu não funciono no calor tô aqui ar-condicionado o dia inteiro ligado só saio do quarto pra fazer aula e pra ir pra alguns lugares porque tá todos os dias mais de 35 graus aqui então assim mas eu tô aproveitando o tempo que eu tô aqui né então como tem ar-condicionado eu ainda tô ficando mas só pra vocês saberem porque é muito importante essa questão do clima inclusive eu vi as notícias quando eu tava em Oste aqui no Taj Mahal em Baranasi que é uma cidade também muito visitada maravilhosa eu não fui dessa vez por conta do calor eu queria muito ir mas não tem condições tinham muitos turistas passando mal eu tava enchendo o hospital desmaiando lá no Taj Mahal por conta do calor então assim não recomendo porque é um calor violento então isso também é importante ter em mente antes de vir pra cá e o que eu gostei da Euskama é porque é mais retirado assim do fervo ali tem um custo-benefício muito bom os outros lugares que eu pesquisei que tem Panchakarma que eles são mais próximos ali do Ganges do Rio Sagrado onde fica ali o agito então assim principalmente no meu caso que é um distúrbio vata que eu tava com vata muito elevado ou seja eu preciso acalmar a área movimento então eu precisava fazer mais repouso eu precisava ficar num lugar onde fosse mais silencioso e a mente não ficasse tão assim doida pra mim é uma excelente localização o bairro aqui é bem bacana também depois que eu terminei que eu fiquei fazendo só o curso de Ayurveda apesar de eu comer lá todos os dias também aí eu já podia já tinha terminado com a Antia Karma tem muitos lugares bacanas pra comer aqui em volta tem várias padarias com coisas super gostosinhas sobremesas 100% veganas sem açúcar enfim é uma delícia então eu gosto muito daqui e quanto que custa? então você não precisa ficar preocupado com segurança que claro que assim eu não recomendo vir sozinho sem falar nenhum inglês não recomendo inclusive me deixa aqui nos comentários se vocês têm interesse eu tô pensando em trazer um grupo pra cá no ano que vem então assim depende se as pessoas vão ter interesse ou não eu vou fazer outros vídeos sobre a Índia e eu tô pensando em trazer um grupo pra cá ver quem se interessa em fazer o detox quem se interessa em fazer um roteiro dos lugares mais espirituais aqui na Índia então eu tô estudando essa possibilidade inclusive em conjunto com o meu professor de música então pra quem gosta dos mantras e tudo a gente fazer um encontro então me fale aí o que vocês deixa aqui nos comentários qual o interesse de vocês então assim se você não tem experiência de viajar internacionalmente viaja internacional sozinho não fala inglês eu recomendo buscar grupos tem muitos grupos que vêm pra Índia com propósitos de viagem diferentes tem pra todos os gostos pra todos os bolsos o maior custo pra viajar pra Índia é a passagem aérea com certeza a Índia é um país barato pra você comer pra você se hospedar mas é longe pra caramba do Brasil então custa em média uns 7 mil reais pelo menos a passagem aqui pra Índia eu paguei muito menos porque eu vim da metade do caminho como vocês sabem eu vim da França então é metade disso então assim esse é o custo da passagem nesse local que eu fiquei hospedagem com alimentação 4 mil rupias por dia eu vou deixar aqui pra você dá mais ou menos uns 250 reais se eu não me engano 4 mil é mil é isso mesmo 240 a 250 reais por dia casa, comida e roupa lavada eu brinco porque assim é alimentação pensão completa claro por causa da comida do tratamento todos os tratamentos inclusos e hospedagem então assim o valor em comparação aos outros é o melhor custo-benefício aqui de Rich Cash eles oferecem assim a questão do táxi pra buscar no aeroporto então assim geralmente a gente vem até Delhi e de Delhi você pode pegar um voo que é o mais rápido o mais fácil um voo de Delhi pra Deradum que é o aeroporto mais próximo dá mais ou menos uns 45 minutos de Deradum até Rich Cash de táxi e aí eles vão eles vão buscar a gente já no aeroporto a gente chega lá tem a pessoa com a plaquinha né é a forma mais fácil assim custa mais ou menos umas 2 mil rupias 2.500 assim um voo de Delhi pra Deradum é o melhor custo-benefício mas a mala principal não pode ter mais de 15 quilos pra voo doméstico aqui dentro da Índia então pra qualquer lugar que você vá é importante gente aqui na Índia é assim você tá em casa com a roupa você dorme com a roupa você acorda com a roupa você sai com a roupa você faz yoga com a roupa você volta é a mesma roupa então assim pelo amor de Deus mulherada 500 sapatos as ruas são todas quebradas cheias de altos e baixos não tragam salto de jeito nenhum é muito simples né é muito simples ninguém vem pra ficar fazendo desfile de moda então assim a minha mochila veio com dessa vez eu trouxe coisa pra caramba porque eu vim só com passagem de ida eu vim pra ficar morando meses aqui eu trouxe muita coisa e a minha mochila tinha 13 quilos mas assim muita coisa e mais a mochila uma outra mochila menor então assim uma mochila grande e uma outra mochila menor com uns 8 quilos então assim 21 quilos e assim muita coisa muita mas muita eu demorei muito pra usar várias coisas principalmente por causa da questão do clima e eu vim pra pegar todos os climas então assim tem eu trouxe roupa de vários tipos e eu vim com a ideia já de comprar um casaco aqui não trouxe casaco eu vim com uma jaqueta dessas que você dobra e vira uma bolinha mas eu já vim com a intenção de comprar aqui então assim não pirem se vocês vêm com várias pessoas vale a pena pagar um táxi de Delhi pra Rish Cash custa mais ou menos umas 5 mil rupias então façam as contas aí sempre mil rupias são 60 reais então assim 5 mil mais ou menos uns 300 300 e poucos reais um táxi são 4 horas e meia de viagem de Delhi pra Rish Cash de táxi se você vem com várias pessoas ou se você é dessa pessoa que não consegue viajar com pouca bagagem já tenha em mente que ou você vai pagar mala extra ou vale a pena pegar dependendo do valor da mala extra pegue o táxi tá pra vir pra Rish Cash o que mais aqui é muito barato pra comer nos lugares então assim não gasta muito com isso tem muitas coisas coisas aqui que a gente tem vontade de comprar coisas que vocês vão ver a diferença de valor de roupas incensos eu tô comprando aqui os instrumentos as coisas pro meu trabalho então eu vou voltar com várias malas porque não várias mas assim porque eu tô comprando muita coisa pro trabalho então se você já tem em mente de repente já se programar colocar no orçamento um valor de mala extra caso você queira levar muita coisa muitos presentes e tudo mais embora pro Brasil né então vale muito a pena eu recomendo demais é um tratamento maravilhoso inclusive eu tô colocando dentro do Pita eu devo terminar mês que vem quando eu voltar pro Brasil porque a internet aqui tá bem complicada e eu quero aproveitar o máximo enquanto eu estou aqui pra fazer as aulas pra viver o que eu tô vivendo aqui e não ficar muito preocupada com a questão de edição essa parte técnica de colocar as coisas dentro do curso mas vão ter novidades aí dentro do Pita pra vocês e também fora do Pita a questão de aulas de Ayurveda e tudo mais mas é maravilhoso é um tratamento maravilhoso assim meu corpo é outro a mente enfim todos esses tratamentos eles mexem muito com a questão do desacelerar o nosso mental eu fiz ainda o TTC que a gente fala que é o treinamento pra professor de yoga na de yoga então horas por dia cantando enfim isso é um assunto pra um outro pra um outro vídeo então assim eu estou sentindo uma diferença maravilhosa né mas eu recomendo realmente assim se você não tem experiência a Índia ela não é pros fracos né a Índia o trânsito ele é caótico enfim né é tudo se você é uma pessoa muito cheia de frescura se você frescura não tô não tô criticando não né mas você é aquela pessoa que não pode ver nada sujinho que só come num restaurante que estiver brilhando tal não venha pra Índia vou ser bem sincera com vocês assim aqui é tudo meio sujinho é tudo meio estragadinho é tudo meio quebradinho né assim é um país extremamente pobre então se você tem muitas restrições de repente você tá acostumado a ir pra Europa Estados Unidos e fazer esse tipo de viagem e você não não está aberto né assim pra outros tipos de realidade muito diferente da que você vive porque a gente tem que ser bem sincero que quem tem 7 mil reais pra pagar numa passagem aérea né assim deve ter um estilo de vida num outro padrão que não necessariamente é o que você vai ver aqui então se você não for muito cabeça aberta muito tranquilo nesse sentido nem venha né assim se tiver medo de vaca principalmente porque elas ficam andando assim em volta da gente o tempo todo né eu acho fofo assim adoro passar a mão na cabecinha elas fecham até o olhinho mas assim se não for o seu caso eu tenho que ser bem sincera em relação à Índia né assim mas se é desse jeito mesmo que a gente vê não tem lugar só mosca em cima das coisas dependendo do lugar é você não precisa comer naquele lugar tem lugares extremamente limpinhos gostosinhos delicinha que nem tem no ocidente mas sim tem muitos lugares daquele jeito que a gente vê tem um lugar aqui em Rishkesh que eu amo o suco a tigela de cereais e tudo mais eu tava lá comendo perto da outra escola que eu fiz eu tava lá comendo e de repente um tum passou um ratinho né mas já fazia meses que eu tava aqui então assim isso em qualquer lugar do mundo fecha o restaurante não sei o que não sei o que aquela coisa e tal aqui o pessoal já deixa as coisas meio no alto assim e aí até a menina tava junto comigo que tava estudando comigo ela é inglesa e ela falou assim você viu o ratinho? eu falei assim vi é pequenininho né que também não faz mal pra ninguém isso em qualquer outro lugar do mundo a gente sabe que seria um escândalo aqui é normal nossa mas e leptospirose não sei o que coloca na mão de Shiva então assim ou você vem com essa mentalidade ou você nem vem né e o cara você vê que ele fazia ali onde ele fazia era tudo limpinho tudo certinho né assim o cara super gente boa era uma delícia as coisas ali os sucos os smoothies e tudo mais então assim eu nunca parei de lá porque eu via aquele ratinho eu via toda vez que eu ia lá ele era meio de estimação e ele ficava ali né é lógico que eu ficava com o pezinho meio assim porque eu não queria que ele passasse por cima mas ele não fica ali assim não fica correndo atrás das pessoas é que ele você vê ele passando de vez em quando se você é esse tipo de pessoa que tem desespero se eu falar pra vocês que você vem pra Índia a não ser que você venha saia do aeroporto e fique num resort assim né tipo nossa né aí sim se não eu tenho que ser sincera com vocês né eu tenho que ser sincera mas assim você vai perder de conhecer um país maravilhoso só isso que eu tenho pra dizer e aí mais uma é aquela coisa meu pai sempre fala Marcia essas coisas que você faz você tem que ver que você tem esse estilo não é todo mundo que tem e é verdade e cada um tem um estilo então eu tô sendo sincera de falar pra vocês se não é o seu estilo não venha né assim eu não sei se eu traguei meu pai pra Índia por exemplo porque ele não gosta de barulho e tal e aqui o trânsito o pessoal buzina pra caramba né ele tem meio pânico de muita gente aqui tem um bilhão e meio de pessoas então assim muitas pessoas a maioria das pessoas que eu conheço meus amigos no Brasil eu não traria pra cá porque não tem o psicológico né aqui e as coisas que tem aqui não interessam tanto a eles então assim eu moraria aqui em Richcast facilmente né assim mas é porque eu me conectei com a energia daqui me conectei com outras né é uma outra coisa aqui muito minha e de muitas pessoas que vem pra cá e assim conforto o luxo o tudo brilhando o tempo todo não faz ninguém feliz né porque assim a quantidade de gente que mora aqui da Alemanha da Holanda da Suécia os países com assim mais ricos e confortáveis do mundo e as pessoas deixam tudo lá e vêm morar aqui então é uma conexão que a gente não explica a mesma coisa por se apaixonar por alguém né você se apaixona pela pessoa e às vezes você olha assim se fosse uma sua amiga apaixonada você fala nossa mas nem é tudo isso mas você se apaixona né e aqui a Índia tem toda essa energia essa conexão espiritual que ou a gente tem ou a gente não tem então eu tenho que ser bem sincera com vocês pra falar que assim não não é mil maravilhas eu até postei no Instagram eu tive umas duas semanas que eu fiquei assim com o estômago né que nada parava depois do role daquele festival eu acho que acabei engolindo um pouco daquela tinta né e a água também você tem que tomar cuidado não pode tomar qualquer água mas o pessoal jogava água na nossa cabeça no festival que parece carnaval depois daquilo acho que eu peguei tipo uma virose eu levei umas duas semanas pra melhorar eu fui no médico ele deu remédio e tudo fiquei sem poder comer várias coisas por conta da comida assim só comida bem levinha então assim claro isso acontece né mas assim eu apesar de tudo isso com certeza assim eu vou voltar pro Brasil porque chega uma hora que o visto acaba mas eu sou né assim eu gosto muito daqui então mas eu tenho que ser sincera com vocês né e é uma das coisas que eu tô pensando mil vezes antes de trazer um grupo pra cá porque eu sou muito uma pessoa assim se eu não tô com a cabeça aberta se eu quero ficar na minha zona de conforto eu nem saio da minha casa né e eu confesso pra vocês assim que eu tenho que trabalhar muito isso ainda que é a questão da paciência com essas pessoas que assim vem pra um lugar assim e reclamam o tempo todo porque quando eu tava na clínica o tempo todo as pessoas reclamavam porque de coisa assim que é óbvio que você não vai encontrar aqui né americanos principalmente são os piores né turistas assim canadenses um pessoal geralmente os europeus são super sossegados mas os americanos são muito chatos assim eles não tem conhecimento de mundo a maioria deles né então eles são muito assim ai mas não tem isso ai mas não tem aquilo mas não tem aquilo ai mas não tem comida assim não tem comida assada porque eles comem super mal então eles vêm e começam a reclamar da comida porque é uma comida extremamente natural natural né então assim eu não falar pra vocês que assim eu não tenho paciência pra lidar com esse tipo de pessoa que vem para reclamar eu fiquei três semanas tomando banho de balde quer dizer três semanas não mentira quase dois meses porque eu fiquei no meu treinamento de yoga inteiro depois eu fui pra outra cidade também e ainda tinha que esquentar água na outra cidade a gente colocava um negócio assim no balde pra esquentar água porque na maioria dos lugares o chuveiro não funciona muito bem porque os indianos tomam banho de balde né então assim e eu sabia eu vim pra cá eu sabia como que era e é isso e é o que tem pra hoje você toma e depois no fim eu acostumei pra caramba tomar banho de balde né assim então é importante ter tudo isso em mente que é uma experiência ainda é diferente de tudo que a gente já viveu nessa vida então você vindo pra cá com essa abertura de coração do tipo eu vou porque eu quero viver isso eu quero viver essa experiência se eu quisesse o que eu já vivo no Brasil eu ficava em casa né tipo assim se você vem com esse apetite é maravilhoso assim acho que mais da metade das pessoas que fizeram o curso comigo de yoga vão todos voltar até o ano que vem até a gente tá no grupo ainda e todo mundo tá conversando ah eu volto não sei quando eu volto não sei quando porque é apaixonante se a gente se conecta que é é maravilhoso né então assim mas desde que vocês saibam que tem essas questões aqui e que a gente precisa tá com essa mente aberta pro que realmente importa nessa vida né que por exemplo a gente não precisa trazer 10 pares de sapato a gente não precisa trazer 500 trocas de roupa a gente não vem pra Índia pra isso né a gente vem pra aprender uma outra vida então assim eu vou deixar aqui o link pra vocês lá da Iskama é deixem aí nos comentários deixem as dúvidas vai ter um outro eu vou fazer um outro vlog sobre o meu curso né de de nada yoga que é yoga através do som vou fazer um sobre a minha experiência no casamento indiano que foi muito bacana e deixa aqui nos comentários o que mais vocês querem saber sobre a Índia sobre essa experiência que eu tô tendo aqui agora eu tô fazendo aulas de Kundalini Yoga eu fiz também experimentar o aéreo yoga bem bacana então me contem aí se precisar eu faço um vídeo só respondendo as dúvidas de vocês e vão me contando tá bom espero que vocês gostem espero que ajude um beijo até o próximo vídeo tchau tchau Obrigado.